Oi, oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo de vlog aqui no canal. Então hoje eu tenho que estudar pra prova, tenho que fazer dever de casa. Então tem bastante coisa pra fazer. E é isso, bora lá! Bom gente, eu tô aqui com as minhas folhas do caderno inteligente. Então eu junto elas aqui e prendo com esse binderzinho. No caso tem essa folha aqui de história porque acabou a aula de história e eu fiquei com preguiça de abrir o caderno inteligente pra colocar, então eu acabei deixando ela aqui. Porém, na mochila ela amassou, então eu amassou essas duas primeiras folhas. Mas enfim, a gente releva essa parte. Então eu vou abrir aqui o binder. E eu coloco esse colchete aqui só pra não marcar muito a primeira folha. Não é frescurinha, mas enfim, tá vendo? Porque marca, é porque não tá dando pra ver direito, eu acho, mas fica marcado. Então essa folha, a gente tira essas duas na verdade. E essa também, essa aqui é de inglês no caso. Então tem bastante coisa fora do lugar que eu vou organizar junto com vocês. E vou usar essa folhinha aqui em branco pra fazer uma redação. Eu preciso fazer uma redação sobre cartas de reclamação. Sobre vizinhos barilhentos. Né? Então vou começar aqui só escrevendo a redação mesmo com a brush pen da Tombow. Essa aqui que eu tô usando é a cor 291. Então é da coleção pastel, né? Uma cor bem bonitinha, bem clarinha. Então, eu amo essa brush pen. De todas que eu já testei, essa aqui é a minha favorita. Ela é perfeita, gente. Maravilhosa. É só bem cara, na verdade. Mas assim, a qualidade em si da brush pen é perfeita. Então eu escrevi aqui em redação, bem simplesinho. Vou só colocar a data. Hoje é dia 11? Não sei. Gente, eu tô muito perdida nos dias, sério. Sim, não. Hoje é dia 10. Hoje é dia 10 de agosto. Então, no caso, a minha é dia dos pais. Então hoje tem bastante coisa pra fazer. Especialmente porque é a minha é dia dos pais. Eu não vou ter tempo de fazer nada amanhã. Então preciso fazer hoje todas as minhas tarefas, né? Então é isto. E vou pegar aqui um lápis normal pra fazer. Esse da Estabilo, que eu gosto muito. Tá vendo? E já usei dois inteirinhos dele e tô no meu terceiro. Então vou começar aqui a fazer a redação. E gente, vocês gostam de redação? Tipo, eu... Não é que eu acho chato, mas é porque eu não tenho muita criatividade. Então acaba se tornando chato, né? Porque muitas vezes eu não consigo ter criatividade, tipo, pra escrever, né? Uma redação inteira. Óbvio que eu acabo escrevendo. Mas, assim, tem que ter muito esforço. Porque eu não sou aquela pessoa que tem mil e uma ideias, assim, e tal. Então acaba sendo mais chatinho. Gente, como vocês viram aí, eu acabei a redação, só falta colocar a data aqui certinho. Mas é isso. Foi uma redação bem fácil de fazer. Até que eu tive criatividade. Porque normalmente eu não tenho muita criatividade pra fazer redação. Mas até que assim foi fácil. E é isso. Eu acho que agora eu vou estudar pra matemática. Bom, gente. Na verdade, eu decidi que antes de estudar pra matemática, eu vou fazer meu dever de inglês. Então, é isso. Estar pra matemática é a prioridade, né? Que se comparado ao dever de inglês. Porém, pela data que eu preciso fazer cada um. Porque isso daqui é só pra outra sexta. E a prova de matemática já é depois de amanhã. Porém, eu prefiro inglês. Então, decidi fazer logo esse dever aqui. E eu já mostrei pra vocês essa técnica que às vezes eu faço. Eu pego um post-it e... E coloco a matéria. Tá vendo? Bem feio assim. Mas, inclusive, aqui ficou uma cola. Não sei por que ficou frio. Não só passar a borracha assim e sai. E... Então é isso. Porque é mais prático, né? Na hora de você já... Pega o livro e já faz o dever. Então, bora lá. E esse dever de inglês tava muito pequeno. Deve ter feito em 2, 3 minutos. Sem exagero. Porque ele tava bem pequeno e bem fácil. Bom, agora assim eu terminei. Foi bem rapidinho. Aí eu já pego aquele post-it. E jogo fora. A matéria que vai cair em matemática. Vai ser polinômios. Então, tudo de polinômios. E na parte de geometria vai ser quadriláteros. Então, aí, né? Como vocês podem ver. Eu tava estudando pra matemática. E a matéria até que tá bem pequena, né? Como eu falei. É só polinômios e quadriláteros. Então, eu acho que tá fácil. E... Assim. Eu prefiro mil vezes álgebra. Tipo, eu acho mais legal. Eu acho que normalmente álgebra acaba sendo um pouco mais difícil. Não necessariamente difícil. Mas um pouco mais detalhado, né? Com fórmulas e regrinhas específicas. Então, comparado, né? A geometria. Mas normalmente eu gosto mais do conteúdo de álgebra. Então, aí eu comecei a escrever nos meus post-its. Eu já tinha escrito o título, né? Eu tinha esquecido de filmar. Então, por isso que já tava aí. Mas vão ter outros post-its. Eu vou... Vou... Né? Eu gravei tudinho aí pra vocês verem. Com os títulos certinho. E... Post-its de ação de lei, né? Eu sempre faço. Acho que ajuda muito. É... A fazer, tipo... Pra mim... Como eu já falei pra vocês. É... Pra mim, é... Usar resumos, tipo, em cadernos e tal. Não funciona. Eu acho que não muda nada. Então, eu gosto de coisas... O que funciona pra mim são coisas mais sucintas. Realmente bem resumidas. Então, fichas de resumo que tem literalmente o mais importante. E também esses post-its. Bom, gente. Como vocês viram, até agora eu já fiz três post-its. Então, esse foi o que eu acabei de fazer. Então, eu vou colar ele aqui. Ó. E esse, né? Post-it de rosto. Pra quem me acompanha aqui sabe que eu sempre faço tudo, né? Com a minha caneta branca. Então, até o título. Porém, esse eu esqueci. Eu tava já no embalo. E acabei fazendo com a caneta preta, com a brush. E até que eu gostei, pra ser sincera. Porque aí dá uma diferenciada do título pro conteúdo mesmo. Então, talvez eu passe a fazer assim. Não sei, né? A gente vai vendo. E... Agora é isso, né? Agora temos que terminar de completar essa fileirinha aqui. E... É isso. Porque é que eu fiz a mesma besteira que eu tinha feito com os amarelos, né? Quem assistiu aí. Eu acho que o último estereo vlog, ou o penúltimo. Vai saber, né? O que que eu fiz, que eu mostrei e tudo mais. Então, esse daqui eu também acabei fazendo duas vezes ao mesmo tempo. E aí essa fileira, tipo, começou antes dessa aqui terminar. Mas agora eu consegui terminar com essa. A gente já vai começar com essa daqui certinho. Então, vou ver se eu vou fazer mais algum post-it. Ou não. E essa, por enquanto, é a visão geral da parte dos post-its aqui na porta, ó. Tá vendo? Então, tá assim. Já temos aqui... Ó, aqui são 5. 5 por 5. Já temos 25... 26 post-its aqui. Então, bastante coisa. Vamos ver até o final do ano quantos post-its vão ter. Imagina se um dia chegar de pular no final. Ia ser muito post-it. Mas, enfim, bora continuar. E, gente, se alguém já testou aí a Pilot Pop LOL branca, me digam se ela é boa. Se ela realmente fica bem branquinha. Porque no post-it anterior, no post-it roxo anterior, eu tive que trocar de caneta. Porque a minha tava meio que falhando. Eu tive que pegar a minha Uniball Signo Nova. E olha que a que eu tava usando ainda tem bastante tinta. Tipo, tá bem usada. Mas, assim, ainda dá pra ver bastante tinta. E ela tava meio falhando. E aí eu peguei uma nova e saiu mais tinta. Mas aí, se alguém já tiver testado. Deixa aqui nos comentários. Vocês viram aí? Eu fiz mais um post-it só. Não vou fazer mais nenhum. Por hoje, esse foi o último. Então, no total, eu fiz quatro post-its. Então, eu fiz esses três aqui. Esse azulzinho. Esses dois roxos. Que eu achei que ficaram bem bonitos. E esse rosinho que tá aqui por um. No outro extremo da porta de post-it. Mas é porque era o espaço que tava precisando. Então, é isso. E eu não quis fazer, tipo... Fazer de alguma cor que fosse pro lado desse verde que já tava aqui. Pra ficar melhor. Porque o roxo... Isso aqui, na verdade, é uma continuação, sabe? Do mesmo conteúdo daqui. Porque não coube. Então, eu achei melhor deixar um embaixo do outro. Que aí eu leio um e já venho lendo, sabe? Até o final. Então, por isso que eu decidi deixar esse buraco aqui mesmo. Mas, em breve, ele será preenchido. Bom, gente. Agora, eu vou pegar aqui no planner. É... Né? Pra anotar tudo que eu tenho que fazer. E... Assim, eu vou anotar o dia de hoje, né? Que, no caso, é sábado. Mas... Não vou fazer hoje, provavelmente, nada disso. É só pra eu realmente ter uma noção de tudo que eu tenho pra fazer. E... Então, é isso. Porque desde que eu voltei das férias, eu só usei o planner um dia. E faz falta, né? Na organização. Porque... É... Ficar guardando tudo na cabeça. Tem hora que pode... Não funcionar, né? Não tive problema ainda com isso. Mas, assim... Super normal a gente acabar esquecendo de alguma coisa. E... Né? Porque quer guardar tudo na cabeça e aí não rola. Então... Quero voltar a usar o planner porque faz falta. Então, vou anotar aqui tudo que eu tenho pra fazer. Só pra eu ter um controle mesmo. É... Então... Só os deveres mesmo. Então, aqui tem... Ai, peguei a câmera. Tem o dever de... De ciências, que é bem grande, inclusive. Que eu tenho pra fazer. Mas é bom porque ele é do conteúdo que vai cair na prova. E a minha prova é sexta-feira. Então, sabe? Já vai ser um estudo. Então, dever de ciências. E tem o dever... Do curso de inglês também. E, o que eu me lembre, é só isso. Então, deixa eu ver se eu vou filmar. É, é só isso mesmo. Não tem mais nenhum outro dever. A redação eu já fiz hoje. Como vocês viram. O dever do inglês da escola também. Então, são só esses deveres que eu tenho pra fazer. Além, né? De estudar pra todas as provas que já estão chegando. Então, foi esse o vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, compartilhar. Se inscrever aqui no canal, se vocês ainda não estão inscritos. E também me sigam lá no meu Instagram, que é ArrobaSterJuliaCom210.